Amigos e amigas do canal, essa planta eu já mostrei aqui num vídeo anterior no YouTube e uma amiga disse nos comentários que é conhecida também como folha santa. Eu conheço aqui ela como santa quitéria. Algumas pessoas também dizem que ela é conhecida como folha da fortuna. E essa planta aqui ela tem um poder curativo muito grande. O suco dela, tomado em jejum, serve para curar úlcera e gastrite. Então é uma planta aí que é muito utilizada, ela tem as folhas grossas, então ela serve para fazer o suco aí. Você pode bater algumas folhas no liquidificador com um pouco d'água, faz o suco e é tomada em jejum. Então eu quis fazer esse registro aqui para dizer que ela é também conhecida como folha santa. Segundo uma amiga falou aí no YouTube. Se você conhece essa planta, coloque aí nos comentários aí o nome que ela é conhecida aí na sua região para a gente tomar conhecimento e também fazer a divulgação aqui para o pessoal. Se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de compartilhar. Também se inscreva no nosso canal que a gente está sempre mostrando aqui novas plantas e os benefícios para a saúde. Obrigado. Obrigado.